Pô, mas você quer falar do bolo? Não, não, o pessoal confunde tu com ele, né, brother? Pô, não, não, se você for no, 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 ali no pessoal quando tá votando, quando ele fez candidatou, se você for, acho que o pessoal fala, pô, abraça você, pô, te xiga, abraça, ele deve ser, pô, deve ser um sufoco, né? Serginho, deixa eu te mostrar isso daqui, você não faz ideia, já tá falando um negócio que eu fiz, lê o que que tá escrito aqui no primeiro vídeo, peraí, desculpa aqui, lê aí o que tá escrito. Ai, cara, é, invadiu o comício de, do Boulos, de Boulos, e me passei por ele, e me passei por ele, tu fez isso? Fiz, no comício? Fui, tu tá de sacanagem, o Boulos, tu é louco, brother, no comício dele? Sim, o Boulos ia fazer um comício aqui no centro, aqui em São Paulo, aí eu descobri, tipo, ah, dia tal, 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 aí vai ter o comício do Boulos, aí eu cheguei mais cedo. Pô, tá que tá de brincadeira, ele era candidato, ele era candidato à prefeita aqui, pô, tá louco, né? Aí eu peguei o microfone, comecei a falar, vamos construir escola, calma mesmo. E aí começa a ter, aí começa a ter as perguntas pro Boulos, Ah, o que que você vai fazer com, sei lá, o, o, a calçada? Eu falei, pô, velho, vou destruir! Eu pagava de maluco, assim. Eu não gosto dessa calçada, pô! Eu não gosto dessa calçada, eu vou pra vim e tal, vai ter mármore na Paulista, falava essas merdas, assim. Puta que... Não vai ter mais ciclovia, pô! Eu fiz essas, eu fiz umas paradas muito bizarras, assim, que eu falei uma coisa, obviamente era uma piada, eu falei assim, não, eu vou fazer, tinha o minhocão, o que que você vai fazer com o minhocão? Eu falei, vou fazer um pipódromo, todo mundo vai soltar pipa ali naquela porra, aí os caras, caralho, mano, que pipódromo, maluco, a gente tá precisando de educação, eu falei, não, tem que ter zumba, aula de zumba pra terceira idade, aí umas senhoras aplaudindo, aí eu acho que eu ganhava. E ele nunca te ligou, nunca falou nada? Não, ele entrou no vídeo, né, porque o Boulos, ele é muito legal, eu preciso falar isso, ele é muito legal, cara, a galera fica nessa coisa de esquerda, direita, cara, político, ele geralmente é legal, ele é legal, o Maluf, ah, roubou, não roubou, o caralho, é um cara que eu encontrava no CQC, e era divertidíssimo, porque ele é um cara que é um carismático, isso que é o perigo, inclusive, mas o Boulos, por si só, é um cara que sempre foi muito receptivo, porque eu e o Boulos, a gente não tem a mesma ideologia política, e nem por isso, ele deixou de brincar, nem por isso ele nunca fez mimimi, nunca encheu o saco, sempre foi muito respeitosa a nossa relação. Então, eu tava lá brincando, ele foi lá e fez uma das perguntas. Ah, é? O que você acha de um comediante aí? O que você acha que eu vou fazer? Você? O que você acha que eu vou fazer? Ele falou assim, eu sou, tudo bem, eu sou o Maurício Meirelles, ele fez a pergunta, eu sou o Maurício Meirelles, eu trabalho num programa de comédia, Boulos, o que você vai fazer pela, sei lá, pela comédia? Alguma coisa do tipo. Ele inverteu, ele inverteu. Ele inverteu, ele foi muito sagaz e ele entrou na brincadeira. E isso, pra mim, é uma característica do cacete. Porque eu fazia o CQC, quando eu pegava... Cara, se você parar pra pensar, todos os políticos que se deram bem, isso é um perigo também, mas assim, todos os políticos que se dão bem, vou repetir, todas as pessoas que se dão bem, seja artista, seja político, seja, sei lá, apresentador, é o cara que não se leva a sério, é o cara que entra na brincadeira. Se você combate a brincadeira, você acaba tirando o seu carisma de alguma maneira. Óbvio, tô falando uma brincadeira, não tô falando um desrespeito. Não é chegar, pegar a foto do teu filho e humilhar a tua vida. Não é isso, mas assim, uma brincadeira. Não tô fazendo uma brincadeira, a não ser que o Boulos me ache muito feio, e ele fica muito preocupado com a minha aparência. Mas nem foi o Dan que ia ficar parecido. É, parece, parece. E eu tô puto porque eu tô querendo emagrecer ele também. Por favor, um ou outro, caralho. Ou eu ou você. Mas ele sempre entrou na brincadeira, sempre foi um cara muito legal comigo, assim. Eu tenho o maior respeito pelo cara. Ele vai ser candidato agora? Ele veio pra ele? Você acha que ele vem aí? Você acha que ele vem aí? Pô, mas não ganha, né, Boulos?